Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. É R. Petrobras, pode confiar. Eu sabia que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na hora de botar a panela no fogo. Coração do Brasil, Amazônia, tem que tá tudo na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na hora de botar a panela no fogo. Tá tudo na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na hora de botar a panela no fogo.